Prende meu pau, não dá se quiser me dar, pode vir sentar Prende meu pau, não dá se quiser me dar, pode vir sentar Vai babando, babar tudo, vai safada, treinada no buquete Vai babando, babar tudo, vai safada, treinada no buquete Treinada no buquete, treinada no buquete Prende meu pau